Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar Respeito do cartão Will Bank esse cartão que pertence aí a financeira à vista a mesma Financeira que é detetora do cartão meu Pag também é detentora do Will Bank ou seja tá Tudo em casa são cartões são instituições que pertencem a um único grupo bom pessoal mas a Bola da vez é o seguinte o que eu quero dizer é que o Will Bank está mandando e-mail para aqueles Clientes que entraram naquela fila de espera para solicitação dos produtos Will Bank nesse e-mail Fica bem destacado que você já pode solicitar a abertura da sua conta corrente Will Bank esse Esse vídeo aqui é mais rápido mesmo é mais para saber se você é um daquelas pessoas que entraram Na fila de espera do Will Bank ou até mesmo se você já tinha sido convidado antes para fazer essa Abertura e passar a utilizar os produtos Will Bank deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você Foi um desses clientes escolhidos e até mesmo se você recebeu ou não esse e-mail de comunicado do Will Bank bom pessoal eu José ainda não recebi esse e-mail de comunicado do Will Bank para estar Fazendo a abertura da conta corrente da instituição porém entretanto todavia assim que eu receber eu Coloco aqui na comunidade do canal bom pessoal o vídeo foi rapidinho é mais para deixar aqui essa Pergunta e saber de vocês se vocês participaram disso e se vocês também receberam e se você não é inscrito aqui Do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe Esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o O canal do YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou